Nosso Circuito com CR, o nosso bate-papo hoje é com o professor de Educação Física, Glaucio Montemor, que acaba de chegar da Grécia, onde ele participou de uma das mais difíceis e desafiadoras corridas do planeta. Glaucio tem grande experiência em corridas de longa distância. Já participou de 21 maratonas, 19 ultramaratonas, com três participações na ultramaratona mais antiga do mundo, em Conrad, na África do Sul, com quase 90 quilômetros. É o oitavo colocado no ranking brasileiro de ultramaratona de 24 horas este ano. Glaucio, participar de uma prova de 246 quilômetros, realmente foi um grande desafio. Sim, muito difícil, mais difícil que eu imaginei, apesar de ter uma certa experiência com provas longas. Foi muito difícil devido à longa distância, claro, a quantidade de subidas e o calor extremo fez a prova ser meio mais desafiadora do que eu achei que fosse. Foi uma conquista bem difícil mesmo. E como foi o período de preparação? Eu preparei mais ou menos em torno de seis meses e meio, o tempo total, 104 meses, foi o que a gente chama de período específico, onde a gente reflete bem a prova nos treinos, né? Distâncias longas com subidas longas. Então, o meu treino mais longo foi de 100 quilômetros, de fora até Ipava. A média semanal foi de 100 a 150 quilômetros. Fiz o máximo possível para tentar chegar mais preparado na prova, né? Os 246 quilômetros, qual foi o momento assim que você sentiu maior dificuldade? A prova, ela tem muitas subidas e a segunda metade, após os 120, mais ou menos, ela tem mais subidas ainda. E no 160, ela tem um... Começa aos 130 e acaba aos 160, tem uma montanha enorme. Foi a parte mais difícil que eu achei, porque eu já estava muito cansado, tinha o calor do dia inteiro, já tinha me sugado muito, tinha encarado uma subida muito íngreme, alguns pedaços com trilha, alguns pedaços com pedra e ribanceira. Então, foi o período que eu tive que me concentrar mais para não ter risco de acontecer alguma coisa. Então, foi a parte mais difícil, foi nessa parte de 150 ou 160, mais ou menos. Em momento algum você pensou em desistir? Em momento algum, estava com a cabeça bem forte. Eu achei que eu não fosse conseguir completar, devido a prova ter os checkpoints, e você passar depois que você fechou o checkpoints, você não consegue, você não pode continuar. Achei que eu não fosse conseguir, mas desistir não passou na minha cabeça, de jeito nenhum. Quantos brasileiros estavam participando? Dez brasileiros. Largaram dez, completaram quatro. Eram sete homens e três mulheres, completaram três homens e uma mulher. No total de quantos participantes? Largaram 367 e completaram 193. Para uma prova dessa dimensão, não é só o preparo físico, mas também o mental, né? Sim, sim. Uma prova longa, como a Espartato, como qualquer outra prova longa, né? São muitas horas que a gente sente dor, que a gente sofre, que a gente sente desconforto. Então, se você não está preparado mentalmente para sentir desconforto durante muitas horas, você pode falar, não estou aguentando mais, não aguento mais, eu vou parar. Então, o preparo físico e mental tem que estar muito bem alinhado numa prova desse tamanho. E não teve nenhum tipo de descanso, nenhum período lá para um cochilo, alguma coisa desse tipo? Então, a prova não tem descanso, a prova é contínua. São 243 quilômetros, tem que chegar até 36 horas. Cada um faz o que quiser. Se o cara quiser parar, descansar, pode. Eu não gosto de fazer isso. Eu parei só para fazer uma massagem rapidinha, eu deitei uma vez. No outro momento, eu estava caminhando ou correndo, parei algumas vezes, sentei algumas vezes para comer. Mas fora isso, eu estava caminhando ou correndo. Não parei, e no momento eu conversei em dormir. Mesmo que se eu dormisse, os checkpoints vão me cortar, então eu não dormi. O período de 36 horas. Eu cometei a prova 35 horas, 51 minutos e 49 segundos, exatamente. Como surgiu essa prova na Grécia? Então, segundo reza a lenda, em 490 a.C., o mensageiro Feidípides foi enviado de Atenas à Esparta para avisar da guerra entre gregos e persas. Então, em 83, surgiu essa corrida para reviver, refazer os passos de Feidípides. Então, a Esparta, reza a lenda, nós fizemos o caminho que Feidípides fez lá na Grécia Antiga. Para nós de Juiz de Fora e do Brasil, é um orgulho muito grande ter você como um atleta participante de uma prova tão importante, como eu disse anteriormente, desafiadora e difícil. E ainda trazer as medalhas, que é a consagração dessa sua participação. Agradeço muito pela oportunidade no canal. Essa medalha, a gente recebe quando chega lá na hora. A corrida, ela começa na Acrópole de Atenas e ela vai até os pés do Rei Leônio de Esparta. Então, quando chega nos pés do Rei Leônio, você recebeu essa medalha. E cada ano é uma medalha diferente. Aí, no caso, esse ano foi essa. Aí, dois dias depois, que é uma festa de premiação, a gente recebe essa medalha, que todo ano é a mesma medalha. Então, a gente recebe essa na chegada, essa na festa, junto com o certificado de participação da prova, nos nossos tempos. E qual que é a próxima corrida que você já tem aí programada? Não tenho nada em mente. Eu sei que ano que vem eu não faço outra maratona. Eu vou dar em 2026, mas não tem nada certo. A gente está descansando dessa ainda. Estou muito cansativo. Dá certo. Parabéns aí pelo seu sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade.